E agora a gente te conta que cada vez mais as empresas precisam apresentar alternativas sustentáveis. Com a ideia de ampliar as estratégias de baixo carbono, a maior companhia de infraestrutura de mobilidade do Brasil tem investido em energia limpa. A meta é operar todas as concessões só com fontes renováveis ainda neste ano. No ar, pelos trilhos ou pelo asfalto. São milhares de passageiros todos os dias. A maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil atua em cerca de três estados brasileiros, cuidando da gestão e manutenção de rodovias, metrôs, trens e aeroportos. E num dos setores mais importantes do país, o grupo vem trabalhando para adotar uma operação mais limpa. A meta é, até o fim deste ano, ter 100% do consumo das concessões abastecido por fontes renováveis de energia elétrica. A gente antecipou essa meta de operar com 100% com energia renovável, que era até 2025 e a gente antecipou para 2024, através de três estratégias. A primeira delas investindo em usinas solares, nas áreas de domínio das nossas concessões, migrando parte dos nossos ativos para o mercado livre e também com o saldo residual, adquirindo certificados de energia renovável. Hoje o grupo é um dos 50 maiores consumidores de energia do Brasil. As operações de trens e metrôs, por exemplo, já operam no mercado livre, assim como uma grande parte da demanda de concessões de rodovias. Ainda em 2024, a companhia espera concluir a migração para o ambiente livre de 15 aeroportos. A gente tem uma meta de reduzir em 59% as emissões de gases de efeito estufa do escopo 1 e 2 e 27% do escopo 3, que envolve toda a cadeia de fornecedores, desde essa frente de redução da pegada ambiental, como a frente de gestão sustentável da cadeia de fornecedores, a parte de impacto socioeconômico positivo para a sociedade, a parte de pessoas, de valorização das pessoas e toda a nossa jornada de integridade e segurança das nossas operações. A gente começa a ver os consumidores buscando outros atributos e, entre eles, um que é muito importante é a energia renovável, o consumidor buscando reduzir a sua pegada de carbono. E o mercado livre, certamente, vai ser muito importante para a economia, porque ele está trazendo novos players para o mercado, trazendo investimentos.